Rodovias federais de sete estados amanheceram interditadas por causa de protestos de caminhoneiros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, além de Minas Gerais, que teve o maior número de bloqueios, Rio Grande do Sul, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná e Rio de Janeiro também tiveram estradas com o trânsito parado. Hoje em Brasília, o ministro dos transportes, César Borges, anunciou após se reunir com lideranças de caminhoneiros que o governo vai criar um canal permanente de comunicação com representantes do setor de transporte de cargas. Nós queremos sim abrir um canal de diálogo, ele está aberto, aqui a maioria do setor está presente nesse momento, dialogando com o governo, nós vamos no Ministério do Transporte criar uma câmara exatamente para discutir todos os problemas inerentes ao transporte de cargas e nós queremos é que aqueles poucos, na verdade uma minoria que está ainda insistindo nessa movimentação, possa refletir e ver que o momento é de diálogo, o momento é de se procurar saídas e não desse enfrentamento que está existindo, que é extremamente prejudicial a todo o Brasil.